E aí meninas, nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês o que eu vou levar na mala da maternidade para a Valentina Eu vou levar duas bolsas, essa daqui, ela vai as roupinhas delas, aqui tem um bolso do lado, tem outro bolso do lado, tem dois bolsos, ó, aqui Tem essa aqui na frente, e é uma bolsa grande, então vai caber bastante coisas, dá pra você carregar tanto na mão, quanto pendurada assim, ó E também tem essa outra aqui, essa aqui vai coelho, fralda, e é a mesma coisa, só que ela é maior que essa outra E também tem os dois jeitos de carregar, tanto assim, quanto assim Eu e minha mãe estamos primeiro separando o RN do P, pra gente levar os RN E eu vou começar a arrumar a mala certinho Ela tá ali porque se fosse esperar só por mim Eu e minha mãe fez a separação das roupas, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar pra maternidade Primeira troca, segunda, terceira, quarta, saída de maternidade, vou mostrar pra vocês, tá? Gente, tudo muito rosa, tudo com muito amor E está arrumando Vou chorar, sou muito choroso Está arrumando isso, é um sonho, né, realizado, ainda mais tudo rosa E saber que está próximo Estou de 34 semanas, estou arrumando já E a gente nunca sabe a hora, né? Então é bom a gente arrumar Queria ter arrumado antes, mas não deu Inclusive eu separei uma roupa ali, que eu falei que é o pijama dela Que aí eu vou estar usando esse pijama aqui, que é novo, que é pra levar também E pra gente tirar uma foto de mãe e filha com pijama, com maternidade Eu vou ler pra vocês o que a maternidade pede para o bebê, tá? É um pacote de fraldas RNOPs Quatro conjuntos de body calça Quatro macacões Um cobertor ou uma manta Duas toalhas de banho Quatro meias Três coelhos E sabone de glicerina Eu vou levar o pacote de fralda dela dentro da bolsa Só que em cada troca eu vou levar Nesses saquinhos Eu vou pôr uma fralda individual aqui dentro Pra que quem for trocar, ou até mesmo eu, seja mais prático Pega ali tudo, já tá aqui dentro Aí se for precisando, conforme vai precisando Pega no pacote de fralda mesmo, né? Meninas O primeiro lookzinho que eu quero que a Valentina usa Tem um significado enorme pra mim Eu sou apaixonada Eu estava na loja, olhei pra ele e falei assim Tem que ser esse E pronto, acabou Gente, olha só É o arco-íris Tem um significado enorme pra mim Porque quem não sabe Eu já tive uma outra gestação Que infelizmente não foi pra frente Foi aquela tempestade toda E após a tempestade Vem o baby arco-íris Que é o que eu estou carregando Eu já contei pra todo mundo O segundo lookzinho dela também Na hora que eu vi, eu me apaixonei Gente, ele é muito lindo É uma mãe muito babona, né gente? Vamos, né? Olha só Ele é de pinguim E ele tem um colete Dá pra tirar Ou seja Vocês vão ver ela Com esse look Sem colete E esse colete Em outros looks, gente Maravilhoso, né? Ai, meu Deus Eu fico olhando aqui assim Eu fico imaginando, sabe? Eu não vejo a hora De dar o meu cheiro Terceiro lookzinho da Valentina Ele é todo rosinho Rosinha bem claro Tem uma gatinha aqui E o pezinho é de gatinho, gente Olha só Eu não aguento Eu não aguento Eu sou suspeita, né? Sou uma pessoa bem apegada Uma mãe bem babona Então, olha, meu Deus O quarto lookzinho da Valentina, gente É a mesma pegada que o segundo look Que dá pra tirar Dá pra usar com outros looks É esse aqui, ó É esse macacão Gente, olha esse aqui Ele tem um laço Toda mocinha E por baixo Vem com essa blusinha Toda de babado Ou seja Dá pra mim usar Essa blusa com outras roupinhas Com outro lusinho E esse macacão E esse macacão Com outras blusinhas por baixo Eu sou apaixonada demais Mais por cada um deles E quando eu vi todos eles Eu falei Eu quero esse, esse, esse E eu quero esses E eu quero todos Meu Deus do céu Você fica doido dentro de uma loja Sabe? Você fica lá pensando Ai, meu Deus Como será que vai ser, né? Vai ser Tá aqui fazendo a mala da maternidade É um momento único Mágico Que você pensa assim Tá chegando a hora Tá chegando o dia Você vai conhecer o grande amor De sua vida E ao mesmo tempo Que eu gravo esse vídeo Eu fico emocionada Ai, meu Deus A Valentina tá muito chique, gente Ela vai ter até pijama Olha só É bem parecido com o meu pijama Que eu vou usar Eu tô imaginando Nossa foto junto Mãe e filha Pijamas parecido Tecido A cor quase igual Ai, gente E por último E não menos importante A saída de maternidade Olha só, gente Eu estava doida Querendo uma saída de maternidade De linho Eu encontrei Maravilhoso Rosa Todas as pérolas Tudo delicado Olha só esses detalhes Dessa bola E Venho junto Com essa manta Ai, meu Deus Canção que eu vou cantar Pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar, te abraçar E te ver Te ver Enfim 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 Imagino o teu rosto Imagino o teu rosto E passo a noite Só pensando Sem dormir Direito Me olho no espelho Eu sei Que ainda tá cedo Mas quero te ver Crescer Sonho com a gente Te adoro por inteiro Sem te conhecer Pra você Onde você acha que ela tá indo Toda bonita Hein? Não, meu brinco não O que você acha? Onde você acha que você tá indo? Te abraçar Opa, cadê? Cadê, meu neném? Ai, gente Olha o link E agora que já falta pouco A gente tá ficando louco Pra poder te segurar Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda a canção Que eu vou Cantar Pra você Tchau